Secretário, boa tarde. Boa tarde, Lóris. Bom, secretário, de antemão, assim, surpreende se a intenção era realmente essa. Foi muito maior do que a gente possa imaginar que o cidadão seja capaz de fazer, né? Foi desproporcional, Lóris, desproporcional. O próprio doutor Marcos Egberto, superintendente de Policidade Econcientífica, nos relatou que tudo que ela tinha pedido a gente estava fornecendo. Então, ela pediu para sair da chefia da unidade de Caldas Novas. Retiramos, pediu para ir para o plantão. Retiramos, já preparando ela para futuramente, com o novo concurso, removê-la para Anápolis, segundo ela, o local onde ela queria, para onde ela queria prestar os serviços por conta da presença de familiares. Então, assim, eu reitero, eu nunca vi um... Foi desproporcional fazer toda essa cena, todo esse teatro, colocando, inclusive, em xeque alguns procedimentos de dar segurança para ela, para que ela tenha tranquilidade na atividade profissional. Quer dizer, movimentou um aparato, movimentou uma força-tarefa, porque nós determinamos uma força-tarefa, porque a primeira notícia que chegou foi uma que teria sido atentado. Mas, enfim, a gente está encerrando esse caso, encerrando essa etapa, e que fique de exemplo para futuras ações de pessoas, não estou falando nem de servidor, de pessoas que queiram fazer esse tipo de armação, e as consequências serão pesadas para ela. Secretário, nós estamos num ano político, um ano eleitoral, na verdade, e já tem pessoas tirando proveito dessa história toda e querendo colocar em xeque laudos emitidos por ela. Isso vai ser apurado ou, a princípio, as perícias feitas por ela não serão revisadas ou não estão sob suspeita? As perícias, geralmente, são feitas por dois peritos. Então, já é um cuidado que nós temos para isso. As perícias não têm nada a ver com essa situação, absolutamente nada a ver com essa situação. Mas, se judicialmente for pedido e a Justiça determinar que a gente reveja uma ou outra perícia, a gente pode rever. Agora, de ofício, nós não vamos fazer, até porque são mais de um perito e porque essa situação não teve nada a ver com a atividade profissional dela. Agora, secretário, qual foi o ponto fundamental que vocês começaram, que os policiais e os investigadores começaram a desconfiar dessa história? Primeiro, a relutância dela em dar detalhes, em ajudar as investigações. Então, a primeira coisa foi isso. Segundo, uma testemunha que ouviu ela comentando dessa possibilidade. Então, nós fomos atrás, não foi a primeira pessoa, o atirador não foi a primeira pessoa que ela contactou para fazer essa armação toda. Ela tinha contactado uma outra pessoa que depois nós encontramos e ouvimos há cerca de 15 dias atrás, nesse intuito. Então, assim, o Lóris, não foi uma coisa que ela acordou, pensou e fez. Foi uma coisa que ela vinha preparando há alguns dias para poder fazer. A situação do tiro, quer dizer, ela falou primeiro que o carro foi abarroado. Depois, quando foi confrontada que não havia nenhum tipo de dano ao veículo, ela falou que foi fechada, jogaram para fora da pista, daí ela desceu, e aí chegou o motoqueiro e atirou. O motoqueiro só atirou uma vez, só no ombro dela. E depois foi embora. Quer dizer, se fosse um atentado mesmo, ele daria ou mais disparos ou veria se o disparo foi suficiente para o intuito criminal dele. Descartamos de cara o latrocínio, porque o latrocínio, o motoqueiro não levou nada, não levou veículo, não levou bolsa, sequer celular, que tanto no caso de atentado quanto também no caso de latrocínio, é a primeira coisa que as pessoas procuram. Enfim, então, uma série de incongruências no relato dela levaram a desconfiar. A partir daí, achamos as testemunhas, achamos o atirador, o atirador confessou, e ela, quando foi confrontada com a verdade, também confessou. Agora, alguns detalhes desde o início, né? Quando aconteceu esse fato, eu fiz um comentário aqui no Balanço Geral, nesses 30 anos acompanhando jornalismo policial, acompanhando o trabalho da polícia, e eu até cheguei a comentar, peraí, se o carro saiu com o farol desligado, atingiu o carro dela, logo em seguida veio o motociclista e atirou, e ela, armada, ela ficou, ela desceu para ver o estrago do carro, ao invés de fugir ou então tentar confrontar, quer dizer, aí também já tinha alguma coisa meio suspeita, né? Também, também. Ela achou um local, ela planejou no local, caminho da casa dela, para dizer, ó, estou saindo do trabalho, indo para casa, mas um local de iluminação deficiente, quer dizer, foi fechada, desceu do carro, assim, ela tinha 5 anos de perita, tem 5 anos de perita, mas tinha outros 5 ou 6 de escrivã, quer dizer, ela está na atividade policial há mais de 10 anos, então, no mínimo, um policial, como qualquer, desceria com a arma na mão, para saber o que está acontecendo. Não, ela, segundo ela, alegou no primeiro momento, ela deixou a arma na bolsa, aí ferida, tentou alcançar a bolsa, então, assim, tudo muito estranho, tudo muito estranho, e agora, hoje ainda, assim, essa motivação, Luares, não bate, não bate, para mim não bate, tá? O caso está encerrado, vai ser encaminhado nos próximos dias para a Justiça, estamos esperando só algumas perícias na arma, projétil, enfim, algumas perícias necessárias para robustecer ainda mais o conjunto probatório contra ela, já mandamos instaurar procedimento disciplinar, a tendência, logicamente, nós vamos dar ampla defesa para ela, mas a tendência é caso tudo isso se confirme e ela ser demitida, mas, assim, essa motivação, eu, pessoalmente, eu penso que, além dessa motivação que ela está alegando, pode ter outra pessoal, como, por exemplo, querer aparecer, né? Hoje, infelizmente, muita gente dá muito mais valor para o virtual do que para o real. Então, não sei se ela não quis também supervalorizar a pessoa dela e a atuação dela, né? Dentro das forças policiais e, por isso, armou, forjou toda essa... Me perdoe até o desabafo, essa palhaçada que nos fez... Deu um desgaste muito grande para a gente e uma tentativa até de macular o trabalho da perícia e dos outros peritos que fazem um trabalho excepcional aqui no Estado. Só para a gente encerrar aqui, secretário, então, o senhor acredita que seria uma caçadora de likes, né? Para aumentar a popularidade, seguidores e, assim, chamar a atenção, seria mais ou menos essa linha? Eu penso isso, tá, Luares? Essa linha não está sendo investigada, até porque, como ela confessou e mostrou a motivação, para nós está encerrado. Eu penso isso, porque logo depois fez o vídeo que vocês estão mostrando, fez o vídeo e, enfim, pode ser. Pode ser que... Queria buscar os holofotes para ela, né? E não sei qual a motivação futura. Aí, assim, é o final das investigações, isso pode aparecer e, talvez, até na fase judicial, que vão ser revistas todas as provas, pode ter uma outra motivação. Mas, por enquanto, o caso está encerrado, tá? Agora, é com a Justiça e com a Corregedoria da Secretaria de Segurança Pública. Secretário Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, muito obrigado aqui pela participação no Balanço Geral. Bom trabalho, secretário. Boa tarde. Um abraço, um abraço a todos, boa semana a todos.